Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Carlos Xavier, vendedor e profissional de corpo, mente e alma. E se você ainda não me conhece, eu aproveito para pedir para você que já inicie esse vídeo aqui curtindo o vídeo, inicie o vídeo também clicando aqui se inscrever aqui embaixo nesse vídeo e clique também em notificações para que nos próximos vídeos você receba em primeira mão os conteúdos que eu venho produzindo ao longo dos meses e acredito que possa ajudar você também, como tem ajudado algumas centenas de pessoas no meu canal. E hoje eu quero apresentar um tema muito bacana para você que tem me acompanhado aqui no canal durante esses meses. Como vocês percebem, eu falo muito de alguns livros, mas um desses livros é um livro que realmente faz e fez muita diferença na minha vida e com certeza na vida de milhões de pessoas e principalmente grandes empresários, pessoas de sucesso, escritores, renomados, palestrantes do mundo inteiro. E eu quero apresentar para você aqui um livro muito interessante hoje, quero falar um pouquinho sobre esse livro e que a gente consiga inspirar você um pouco a ler esse livro, a explorar um pouco dessas leis que estão por trás desse livro. Eu quero pegar esse livro aqui e te apresentar agora. Esse livro, na verdade, nada mais é do que Quem Pensa e Enriquece, do nosso best-seller escritor, Napoleão Rio, tá? Think and Grow Rich. Esse é o título do livro em inglês e eu vou deixar ele aqui. Mas esse livro, pessoal, é um livro que realmente transforma vidas. Eu tive contato com esse conteúdo e com Napoleão Rio há pouco mais de 10 anos, em 2006, quando eu fiz um treinamento chamado A Lei do Triunfo, de Napoleão Rio, aqui no Brasil. Se você não fez esse treinamento, eu super indico esse treinamento, foi um divisor de águas na minha vida. E a partir daquele momento que eu fiz treinamento e esse treinamento, eu superei várias dificuldades que eu tinha, dificuldades essas comportamentais. Esse livro, esse treinamento me ajudou muito. E depois eu tomei contato com esse livro depois de alguns anos, porque naquele momento eu estava estudando A Lei do Triunfo, que é um dos principais livros de Napoleão Rio também. Mas Quem Pensa e Enriquece é talvez o livro mais emblemático de Napoleão Rio. Por quê? Napoleão Rio, ele fala uma coisa que é muito importante. Vamos pegar o título do livro. Quem Pensa e Enriquece. E Napoleão Rio, ele é bem polêmico. E tem um cara que eu admiro, que estudou muito As Leis do Triunfo, estudou principalmente Quem Pensa e Enriquece, que é Earl Nightingale. Earl Nightingale, na verdade, ele estudou muito Napoleão Rio. E ele coloca ali que um dos segredos mais estranhos do mundo, e ele encontrou esse segredo nesse livro, é exatamente isso. Você se torna aquilo que você pensa. Você se torna aquilo que você pensa. Isso é muito forte. E por que é forte? Porque durante o tempo inteiro, você pode perceber, e eu vou colocar aqui um pouco de números, como diz o meu mestre Bob Proctor, ele sempre fala que apenas 3% da população mundial é bem-sucedida. E os outros 97% nunca vão ter sucesso na vida. E acho que quem está assistindo esse livro, que é esse vídeo agora, desculpa, quer fazer parte desse grupo dos 3%. Porque existe abundância para todo mundo. Mas voltando ao tema do pensar, ele coloca exatamente isso. Se você está pensando que pode, e você coloca isso como uma meta na sua vida, enxergando isso adiante, e você começa a colocar no seu dia a dia os pensamentos que vão conduzir você à realização daquilo, não demora muito, você começa a ter os resultados. Eu vou dar o meu exemplo prático. Prático. Depois que eu fiz aquele treinamento do Mastermind, eu automaticamente comecei a focar exatamente nessa questão que seria a riqueza, a prosperidade. E eu posso dizer para você que nos últimos 12 anos, a minha vida deu um salto quântico. Da onde eu estava para onde eu estou, hoje realmente os números são muito grandes. Eu estou muito além da onde eu estava, simplesmente porque eu mudei o meu mindset. Eu comecei a pensar nas coisas que eu queria. E, geralmente, o que a gente faz no nosso dia a dia? A gente pensa nas coisas que a gente não quer. E se você pensa no que você não quer o tempo inteiro, é o que você não quer que vai acontecer na sua vida. Então, por que não pensar efetivamente nas coisas que você quer? No seu projeto de vida, na sua casa, no seu carro, numa melhoria no trabalho, numa viagem internacional, naquele curso de inglês que você quer fazer, nas roupas boas que você quer comprar, na comida melhor que você quer comprar, quer comer, no restaurante melhor que você quer frequentar, nas amizades melhores que você quer ter. Ou seja, comece a pensar nisso. E, geralmente, o que acontece nas nossas vidas é exatamente ao contrário. O que acontece nas nossas vidas é que a maioria das pessoas estão pensando naquilo que elas não querem. E a contrapartida disso é que essas coisas, de fato, são as coisas que vão acontecer na sua vida o tempo inteiro. E você, infelizmente, vai amargar esse lado. Agora, você tem a chance de, ao ouvir esse vídeo, assistir esse conteúdo, você realmente buscar essa transformação. Eu indico esse livro, como eu falei para você, Napoleão Rio, Quem Pensa Enriquece. E eu vou pegar aqui um pedacinho do trecho que está aqui atrás desse livro e você vai entender um pouquinho disso, que é muito bacana. Todos querem ficar ricos. Poucos conseguem. Qual será o segredo? A fórmula que cria milionários. Aí ele coloca aqui, Quem Pensa Enriquece, principal fruto de ideias de Napoleão Rio, é um dos maiores best-sellers do mercado editorial com mais de 30 milhões de exemplares vendidos no mundo. Ou seja, um cara que vendeu 30 milhões de exemplares, ele tem autoridade. A autoridade não é minha, é do Napoleão Rio. Uma obra atemporal que vem ajudando pessoas comuns a se tornarem ricas e poderosas. Nas suas mãos está uma obra-prima com o poder de enriquecer sua vida. Aproveite. Então, eu tenho esse livro aqui, é um livro de cabeceira, eu leio ele constantemente. Hoje, por incrível que pareça, até para fazer uma mensagem aqui de final de ano, eu li o capítulo sobre tomada de decisão, sobre decisão. E realmente eu posso dizer para você que esse livro tem transformado a minha vida, tem transformado a vida de milhões de pessoas. Eu indico para você, se você gosta de boas leituras, talvez comece com esse aqui e depois você vai se enveredando por outras obras e Napoleão Rio também. Tá bom? Um grande abraço, me despeço aqui com uma mensagem, uma frase que eu sempre falo ao encerrar os meus vídeos, que é rumo ao topo das realizações, porque a gente precisa estar sempre subindo rumo ao topo, porque aonde você chega no topo, você consegue ver mais alto e de lá você não quer sair. Um grande abraço, me despeço com um grande abraço no coração de todos vocês e nos vemos no próximo vídeo.